Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. E vou ser sincero com vocês, é mais confortável, óbvio, e tem muito mais spawn, óbvio, jogando enquanto eu estou indo por Ibirapuera, né? No carro, porque eu vou pelos bairros mais residenciais, aí é um pouco mais tranquilo, e fora que está garoando, né? Logo, e São Paulo é um pouco mais tranquilo. Então, né? Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar esse barbie. Eu peguei alguns shines já, depois eu mostro para vocês, entendeu? Mas hoje, vou ser sincero, mas vou ser sincero, hoje é um dia um pouco mais vlog, tem gameplay, óbvio, que vai ter, mas também é um pouco vlog, entendeu? O celular quase cai do suporte. Um pouco vlog, vamos tentar mostrar um pouco mais do que a gente faz depois do dia da comunidade, dar uma zoada e tudo mais. Muita fé, fé em Arceus, e fé na câmera suja. Cara, vou dizer, né? Eu faço um milagre aqui do rolê, que é colocar o celular que grava num... Não é bem um suporte, né? Não é para isso que ele serve, mas ele consegue prender um pouco o celular, né? Aproveitar que eu não pio rápido, é uma igreja, né? A gente dá uma aula para Jesus, e aí, mano, cabedudo do céu, big beijo. Não sei se você cortou o cabelo, né? Mas fica aí o big beijo. Ao mesmo tempo, a gente vai jogando o outro celular que está preso no suporte, né? E é um negócio meio doido, que eu consigo até fazer fast cat com a mão só, porque o celular está preso, né? Então eu dou uma olhadinha rápido, clico, jogo a bola, volto. E tudo sabe por quê, amigos? Porque a dádiva... Meu Deus, esse enquadramento está horrível, mas é o que tem para hoje, amigos. É o que tem para hoje no suporte. Porque eu estou com a dádiva de jogar com um carro automático. Porque na época do Dragão Furioso, na época do Monza, é impossível fazer isso, né? Aqui eu consigo, tipo, uma mão tranquila no volante, consigo girar com as duas mãos o volante tranquilo, consigo ir dirigindo, consigo olhar o retrovisor. E ao mesmo tempo, eu vou dando olhadinhas rápidas no celular que está quase na minha frente aqui, ó. Ai, já é a dádiva, né, menino? Ai, a tecnologia, ela é nojenta, né, menino? Lá, ajuda o Fábio do Pokémon GO. Olha isso, você vai se perdendo na pessoa. Paradinha no semáforo é de lei, hein? É de lei. Porque já dizia o velho ditado, o que é do homem, o bicho... Não, foi só eu falar que o semáforo abriu. O que é do homem, o bicho não come. Ou come, né? Mas depois sai correndo. Aí, meu anjo, é o seguinte, né? Esse bicho é insuportável. Vou falar uma coisa pra você, viu? Como é que pode um bichinho desse de onívio da costa? Um bichinho desse ser tão chato de ficar na Pokébola, menino. Me explica um negócio desse. Ele tá achando que ele é o BuzzRoll? Tá achando que ele é o BuzzRoll? Já sei, mulher! Ai, meu Deus! Já basta o bicho chato, você também? Mulher do Google, a voz do menino aqui do negócio, do GPS. Aí... Ô, moça, eu sou contra a bater em mulher. Mas como você é virtual, eu vou te xingar. Ó, palhaçada, hein? Ah, coitado, a bichinha fazendo trabalho dela e eu aqui, né? Gritando. Ai, gente, eu sou horroroso. Me cancelem por dois minutos aí desse vídeo aí. Coloca aí nos comentários. Wesley, ruim! Opressor! Aí depois coloca. É brincadeira. Só pra mim não chorar, né? Porque vai que o povo acredita. Esse bicho é insuportável, esse bichinho, viu? Eu tô aqui, ó. Ó, moça, eu voltei um pouquinho brincando, zoando com vocês. E só tacando pokebola, o bicho só saindo dela. Que ódio! Tô brincando, muito amor. É nessa hora que o pessoal fala. Meu Deus, o Wesley é doido, né? É nessa hora que eu falo com você. Concordo, sou mesmo. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha como é que a gente vai. Ih! Enquanto chega no Ibirazim. Meu Deus, eu tô muito doido hoje. Eu tomei bastante café, menino. Não foi um efeito bom não, tá? Além de me dar uma pseudo cabida. Deixa quieto. Eu já ia falar besteira aqui, escatológica. De manhã não funcionou esse negócio do café. E agora que eu me curei, agora eu me jogo. Mas eu peguei um shinyzinho, né? E o cabelo do Ibirazim. Fé! E não é junto. Não dá pra ganhar todas na família. Mas perder dá! Cara, isso aqui é uma limousine. Aqueles limousine balada. Ah, que saudade daquela gameplay que eu fiz, hein? A gameplay na limousine. Olha que da hora, velho. Eu cheguei e eu preciso colocar a blusa. Mas eu quis sair rápido do carro. E agora eu tô aqui passando frio. Ai, Jesus. Menino, tô com mamilo duro. Mas não pensa besteira não, tá? É o efeito que dá quando bate um gelo no peito. Gente, olha. São Paulo é muito doido, né? Tem que ter o sistema imunológico do super-homem. Pô. Cada morador de São Paulo, ultimamente, pode se candidatar pra Liga da Justiça, viu, menino? Porque um dia tá 38 graus. No dia seguinte tá 12. Ó, você que tá vindo pro Safari City de São Paulo, já vem preparado pra esse rolê, viu? Que é aqui, menino. Você sai preparado pra qualquer temperatura e efeito climático. Você dá três passos, você enfrenta cinco estações, entendeu? Não é nem CD do São Júnior. Nossa, referência aos anos 90. Porque, assim, eu e meu protocolo de chegar no final, né? E dessa vez eu cheguei no final, mas não cheguei tão no final quanto a última vez, né? Opa, menino. Assim, assim é legal. A gente chega, já o quê? Recepcionado. Que susto. Bugou. Por um Shine. Uma alegria só. Ah, que demais. Ai, que delícia. E aí a gente já vai pegando um Shine. Eu falei assim, que demais, que delícia, muito alto a galera me olhando. E o IV é... Ah, podia ser pior. Podia ser pior, mas acho que vale uma rodadinha. Acho que vale passar essa vergonha. Tá aí. Vergonha passada. Tá feliz? Tá, eu sei que você tá feliz. Coitado, o moço correu pra pegar um ônibus. O ônibus foi embora, deixou ele no ponto. Ele correu à toa, deu tchau à toa. Menina, é uma vergonha comigo, também é uma vergonha. Já aconteceu tantas vezes de eu fazer isso. Corri atrás do ônibus e aí o ônibus... O ônibus simplesmente, ó... Valeu, falou, tadinho. F. F no chat pro senhor que perdeu o ônibus. Quero ver se eu faço uma raia de zamazenta. Será que tem aqui? Até tem, né? Mas perto... Perto não tem nenhuma. Agora, do outro lado do parque... Ah, não é tão do outro lado do parque, não. Acho que eu vou até essa raia de zamazenta. Pra ser sincero, é mais fácil eu tentar esse... Eu tentar esse Shine dos zamazentos do que ficar pegando suado toda hora. Entendeu? Não, que isso seja 100% ruim, porque é um pokémon novo, mas pô... Eu falei no vídeo de ontem, né? A Alivane, ela é ajudada pelo Shadow Claw. Jesus do céu, o baço gelado que passou aqui. Ela é ajudada pelo Shadow Claw, mas não a nível de ficar extremamente roubada no PVP, como o Ferrari Gator ficou, sabe? E a hora que o do Ferrari Gator não é nem de dar comunidade. Foi só um golpe que deram pra ele poder ficar útil. Aí o bicho ficou insuportável, agora não tem como segurar o bicho mais. Só nervou no Shadow Claw. Que é o que eu acho que vai acontecer na próxima season, inclusive. Mas no caso da Alivane, ficou forte, ficou legal. Mas como ela sofre dano duplo a fogo, dano duplo a voador, não é tão difícil contra ela. O Ferrari Gator é mais imponente do que ela com Shadow Claw. Entendeu? Ajuda, mas não é... Uau, meu Deus! Cara, e mais uma vez eu só vou encontrar os criminosos de sempre do Ibirapuera no final do dia. É muito provável só vou ver eles no final do dia. É shiny, não é shiny. Vai brilhar, não brilhou. Vai me decepcionar. Me decepcionou. Eu sempre falo, é fly ou não é fly? Será que Lipe, senhoras e senhores, é fly? Encontraremos ele, eu descobro do próximo bloco. Cara, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Ah, tem uma galera fazendo ali atrás, ó. Eu não fui lá porque eu tô gravando, eu não sei nem quem é que tá ali. Só que eu não fui lá porque eu tô gravando, porque eu falei, ah, não sei lá, né? Vamos me incomodar, não. Eu tô querendo muito esse cachorro, o shiny. Só que assim, sabe o que vai acontecer? Porque o Zacian, eu peguei na primeira ride, né? Esse aqui, eu vou demorar 20 rides pra pegar. Não é nem porque eu tô me zicando, é porque eu sei que vai ser assim. Sabe por quê? Porque simplesmente o Zacian veio na primeira ride, né? E o Zacian é assim, eu gosto do Zacian, achei legal, acho o shiny dele lindo. Mas eu gosto mais do Amazonita, né? Não é nem pelo shiny, é porque o Amazonita em si eu acho mais legal. Embora o Zacian no jogo seja mais útil. Aí, conclusão. Eu vou passar por esse inferno todo, pra pegar ele, ou não pegar e pegar por troca. Eu já até conheço o Pokémon Go, ele não me engana mais não. Eu já tô vacinado, já tô anestesiado de como funciona esse jogo. Eu já fiz o quê? Umas oito rides, nove rides disso aqui, do dia que ele estreou até agora. Porque ele estreou é ótimo, né? Os Amazonas do nada viram um filme. Vamos ver. Doce raro. Ih, se você tiver, se veio o Doce de Gerardo. Vamos ver. Vamos ver. O brilho das estrelas. Que não aconteceu. E o Ive é horrível. É, fi, não chato. Meu Deus do céu, eu peguei o 10, 10, 10. Ah, fi, marido. Eu peguei o pior de todos. Olha, só pra deixar claro, o Lip não é fly, encontrei. Tá aqui. Acabou, família. Vem o Betão. Cheio de paixão. Te catar, te catar, te catar, te catar, te catar. Olha a sedução. Tá solteiro, Beto? Como balança. Tá, o Beto voltou a estar solteiro, que a namorada dele não aguentou. Tem dois chocolates aqui, ó. Tem dois chocolates. Você tá me devendo o McFlurry, não esqueci, tá? Não, não, vou pagar. Vai pagar. Essa dívida aí... Eu quero pagar se não aceita. Se fosse pagar em juros, essa dívida, de verdade, não pode já sair, já. Inflacionando. Pode sair, pode sair. É dois, na verdade. Pode sair, pode sair. É isso aí, ó. Meu aniversário vai chegar no ano que vem. Se tivesse McFlurry, mandei o Pitbull, mandei sua perna. Lembra que eu falei que ia fazer vlog? Eu menti, tá? Tô muito com fiquiça agora. Mas, né, já desgracei um ano. Todo mês com uma alimentação não saudável. Mas como foi o dia da comunidade? Vamos ver. Falei que ia mostrar em casa. Eu falei que ia mostrar em casa. Só não falei o dia. Só não prometi o dia. Tá? Calma aí. Qualquer dia eu mostro o pós do dia da comunidade, um dia mais tranquilo, assim. E que eu esteja mais disposto a isso. Porque ontem eu tava bem cansado. Mas, enfim. Vamos dar uma olhada. Na verdade, e se eu te falar que nem eu sei qual que é o meu pós do dia da comunidade? Porque eu ainda peguei mais Shines depois, por causa do rolê da raio de quatro estrelas. Você faz, derruba. Tem um raio de 30 minutos ali. Um raio de uma distância que aparece pokémons do dia da comunidade. Com chance de Shines, eu peguei Shines durante esse rolê. Então, eu não sei quantos que eu peguei. Então, se a gente for ver, foram 3, 6, 9, 10, 11, 12 Shines. Cara, até que foi legal, vai. Foi legal. Eu não vou... É... Ser muito... Ser muito exigente, não. Foi bem, bem legal. Porque, na verdade, eu gosto de pegar, tipo, uns 5, 6. Eu não gosto de pegar muito, porque depois eu fico com dó de jogar fora. Mas, cara. Uma coisa que me chamou a atenção nesse dia da comunidade foi um dos piores pra mim, em termos de ver. Eu não peguei nenhum IV bom pra PVP. Nenhum IV bom pra Ultra, nem pra Great. Não peguei nenhum IV acima de 90. Pra IV foi horrível. Eu fui avaliar depois, eu falei, gente, nem trocando deu boa. Sabe, eu fiz umas 10 trocasinhas assim, não, 10, 12 trocas ali. E não deu, não deu boa, não deu boa, não deu boa e nada. Foi tudo ruim, tudo horroroso. Eu não consigo nem mostrar pra vocês. Meu melhor IV foi, tipo, 91. É... Nem... Nem... Tô nezoando. Foi, tipo, 91 e o 91 com 13, 14 de ataque, assim, negócio... 13, 12 de ataque, alguma coisa assim. Então, cara, foi bem meh. Assim, pra PVP, pra não falar que eu não peguei nada, eu ainda peguei, tipo... Eu ainda peguei, tipo... É... Alguns rankings ok, tipo, ranking... É... Cento e poucos. Era melhor eu colocar mais se o Adam, né? Rankings cento e pouco aqui, ali, meu nariz tá até entupido, porque... Né? Se tem uma coisa que tem nesse quarto, é pó. Por motivos de um vizinho resolver fazer uma obra e ele... Não limpa o pó da casa dele, o homem todo pro meu quarto. Eu acordo, parece o nariz do Maradona. Nossa, a piada é antiga, mas enfim. É... Aí, cara, no final das contas, no final das contas, eu não peguei nada relevante. Né? Tem, tipo, rank 10 pra ultra, que eu devia ter feito e não fiz. Aliás, esse rank 10 pra ultra, eu acho que até o seu Aldo, na verdade. É... Ué, por que eu não achei esse rank 10 pra ultra aqui? Será que eu tinha isso aqui e não vi? Jesus, eu não vi isso aqui na minha bag, não, Jesus. Meu pai eterno, tem que esperar dezembro agora. Ainda bem que tá perto. Ainda bem que é só dois meses, só. Pior que é, literalmente, onde é útil, ó. Eu evoluí porque eu achei que o melhor tinha sido esse. Eu tinha um rank 10 pra ultra de outros carnavais que eu não vi, bicho. Meu pai eterno. Ai, gente, é isso, né? Foi um dia bem médio, temos de ver. Espero que o seu tenha sido melhor que o meu. Conta pra mim nos comentários como é que foi o seu dia da comunidade. Foi melhor que o meu? Olha, redes sociais na descrição, senhoras e senhores. Buscai e Threads, onde eu interage mais com vocês. Além do Instagram. E também, amiguinhos, temos também a Twitch, onde eu faço live de Pokémon Go e outros jogos, tá? Um big beijo pra todo mundo. Espero que você tenha curtido e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu.